Yasmin Brunet entrou no BBB 24 vivendo a fé secreto com Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. Modelo chegou a contar no reality que está saindo com alguém após romance com MC Daniel. Yasmin Brunet não entrou no BBB 24 desimpedida. A própria revelou na última terça, dia 9, durante uma conversa com a Sisters no quarto, ter deixado um afer aqui fora. E não se trata de MC Daniel, com quem ela terminou no início de dezembro. O assunto surgiu quando uma Sister pergunta a Yasmin se ela está namorando ou enrolada. Namorando não, mas... respondeu. Olha o pedido na hora que você sair, brincou a Sister. Você não está namorando lá, o menino famoso? Perguntou. O Daniel? Não, tô zero falando dele. A gente é amigo agora, mas a gente ficou. Eu adoro ele, é muito gente boa, disse Yasmin. O jornal Extra descobriu que antes de ser confinada, a filha de Luísa Brunet estava tendo um romance com Carlos Miguel, goleiro do Corinthians. O afer com o atleta carioca, de 25 anos, começou no fim do ano passado e vinha sendo mantido em sigilo, mas ambos se seguem no Instagram. O afer com o atleta carioca, de 25 anos, começou no fim do ano passado e vinha sendo mantido em sigilo, mas ambos se seguem no Instagram. O jogador passou o Réveillon em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Carlos é o goleiro mais alto do Brasil, com 2 metros e 4 de altura e calça 46. Ele é pai de um menino de um ano e cinco meses e jogou no juvenil do Flamengo e do Internacional. Filho de José Cláudio Zaquiel Pereira, goleiro do Botafogo na década de 70, Carlos sofreu uma tragédia familiar quando tinha sete anos. Os pais foram executados por bandidos e ele sobreviveu com o irmão mais velho por ter se escondido em um quarto. Em alta, atleta está na mira de times europeus e pode ser vendido pelo timão.